Foi realizado nesta segunda-feira o velório seguido do sepultamento de Luísa Rocha Silva, de dois anos. A menina se afogou no fim de semana na região do Vale do Aço. Aí é de partir o coração. A Gisele Ferreira está de volta aqui para contar detalhes. É disso que a gente vai ter que chamar de fatalidade, né Gisele? Com uma fatalidade, a Luísa Rocha Silva, de apenas dois anos de idade, foi sepultada sob forte comoção na tarde desta segunda-feira. Este acidente na piscina aconteceu no último domingo. Fazia muito calor aqui na região do Vale do Aço. Ela estava com os familiares na residência de um tio, participando de uma confraternização. Tinha piscina ali, outras crianças. E de acordo com o que foi apurado, as pessoas, em certo momento, os participantes ali recolheram as boias da piscina, tiraram as crianças também da piscina, como acontece, né Nico, quando as pessoas estão em confraternização. Mas chegou um certo período, um tempo ali, as pessoas deram falta da Luísa. Quando foram procurar pela menina, ela já estava no fundo da piscina. Tentaram fazer o resgate, levaram a menina para a unidade de pronto-atendimento, mas a menina já havia morrido. Na tarde desta segunda-feira, o prefeito de Patinga, Gustavo Nunes, publicou nas redes sociais, ele lamentou a partida da menina, da Luísa, na mensagem, o prefeito explica que a mãe dela é funcionária do Hospital Municipal de Patinga. E o prefeito prestou as condolências. E a gente também, né Nico, a gente presta aqui as nossas condolências à família da Luísa, devido a essa fatalidade. Nico? É uma tragédia, né Gisele? Nossos sentimentos aos familiares, né? E como que a família fica marcada, né, de forma tão negativa, né, com um episódio desse. Há pouco eu falava aqui das marcas que os acidentes das estradas geram na vida das pessoas, mas esses acidentes inusitados, esses incidentes, essas tragédias. Às vezes a família está reunida ali no momento de congraçamento, confraternização, de celebração de aniversário, de bodas, de gargalhada, né, de paz, de alguma conquista. E o final das contas termina dessa forma, né? É uma data que fica assim. Meu Deus, né? Tenho o que falar. Somente que Deus possa consolar e confortar todos vocês aí. Obrigado, Gisele.